Olá, muito boa noite pra você. A Polícia Civil esclareceu a morte de um vigilante dentro de uma empresa em contagem. O homicídio estaria relacionado à alteração em uma escala de trabalho. O homem foi espancado e teve o pescoço cortado. As imagens mostram quando Jorge Motoyama Jr., de 43 anos, estaciona o carro na porta da empresa. Passava de 10h30 da noite. O suspeito desce. Depois, arromba a porta e entra no local. A vítima aparece descendo as escadas no celular com a esposa. Repare que ele não tem nem tempo de reagir. É jogado no chão e espancado. Em seguida, o suspeito puxa Antônio Benedito e corta o pescoço dele, usando uma faca de cozinha. Ele ouviu os barulhos, estava conversando com a esposa no telefone. A esposa dele perdeu o contato com ele, mas já percebeu que tinha alguma coisa errada. Já procurou fazer contato com o pessoal da empresa para alertar sobre alguma situação errada que estivesse ocorrendo. A Polícia Militar compareceu no local. Lá, ela deparou já com a vítima sem vida, naquela situação de espancamento. E o pescoço dela, que a gente chama de esgojamento, né? Que a pessoa seccionou o pescoço dele até quase dividir a cabeça do tronco. E na tentativa de ocultar provas, antes de deixar o local, ele leva computadores e as câmeras de segurança. Ele só não esperava que a empresa tinha uma sala escondida, que armazenava as imagens. Segundo a polícia, o crime foi motivado por uma alteração no horário de trabalho feito pela empresa. O suspeito ficou insatisfeito de perder o adicional noturno, que recebeu durante um ano como vigia do turno da noite. E por isso, resolveu matar o colega. Antônio Benedito Maia, de 58 anos, era um funcionário antigo da empresa. E segundo as investigações, também estava insatisfeito, inseguro com o atual horário de trabalho. O Antônio Benedito já estava incomodado com esse trabalho noturno. Ele já era um senhor de 58 anos. Demonstrava uma certa insegurança com esse horário noturno. O suspeito foi preso em São Paulo na semana passada. Ele já tinha sido condenado por furto e homicídio em Betim. E é considerado pela polícia como frio e calculista. Pessoa extremamente fria, sem qualquer remorso pelos atos praticados. Foi condenado a uma pena de mais de 14 anos. E cumpriu nem três anos, o que permitiu que ele voltasse à sociedade e viesse a praticar esse crime, se não tiver praticado outros. Um detento foi encontrado morto em um presídio do interior do estado. A polícia as foi acionada depois que companheiros de cela da vítima confirmaram serem os responsáveis pela morte do homem. Tiago dos Reis Souza, de 31 anos, conhecido como Broa, foi encontrado morto na cela 9 do Bloco A do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado amarrado com um lençol no pescoço, na grade do banheiro da cela. A princípio, as investigações da polícia civil se tratava de um suicídio. Nós trabalhávamos ali com o suicídio, com a suspeita de que pudesse vir a ocorrer algo estranho. Esse algo estranho ainda ficou mais evidente com duas confissões de dois detentos. Então a polícia civil vai aguardar os laudos da perícia, do médico legista. Nós vamos ouvir todos os detentos e demais pessoas que tenham contato com aquela cena do crime, para a gente verificar se foi o homicídio ou então realmente o suicídio. A confissão dos detentos ainda não chegou ao conhecimento da polícia civil, que ainda trata o caso como um suicídio. Segundo o laudo do IML, Tiago foi morto por asfixia e o corpo não apresentava sinais de violência. A vítima foi encontrada com algumas lesões. Essas lesões, além da do pescoço, que foi a causa de sua morte, eram lesões antigas. E havia apenas algumas lesões recentes, mas essas lesões eram totalmente condizentes com a queda que ele sofreu, quando o agente penitenciário cortou o lençol para tentar socorrê-lo. O inquérito e o lado técnico duplado... Técnico duplado... Técnico duplado... Técnico duplado... Técnico duplado 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 Técnico duplado